Peço que você verifique a sua inscrição, porque muita gente está colocando aqui nos comentários que não está recebendo notificações do YouTube. Eu estou notando que os temas escolhidos, eu tenho falado sobre assuntos de natureza política, sobre liberdade de expressão, tenho manifestado a minha opinião sobre os políticos que acreditam, os que não acreditam. Tenho denunciado muito aqui no canal, mas tenho denunciado sempre com base em documentos e com base em ações do próprio Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, em decisões da Justiça, em investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil dos Estados. Não tem nada assim de ilação, não tem nada colocado aqui como mera opinião, são sempre comentários abalizados. E mesmo assim o YouTube não está notificando, e mesmo assim eu tenho percebido que há uma redução drástica no número de visualizações do YouTube. Isso se reflete, evidentemente, em face de alguns vídeos especificamente falando. Por exemplo, quando eu falei no caso do cantor Gustavo Lima, onde eu não estou defendendo o Gustavo Lima, eu estou dizendo o seguinte, já que ele está sendo tão atacado, por que não atacar também esses cantores aqui do Nordeste? Aliás, que aqui no Nordeste recebem dinheiro das prefeituras pobres e de estados como o Piauí, para fazer shows, citei alguns casos, e pedi providências para todos. Agora está havendo um cancelamento em cima do Gustavo Lima, principalmente depois que ele resolveu plotar, adesivar aquele seu helicóptero com características da bandeira brasileira, e com um adesivo mostrando o rosto do presidente Jair Bolsonaro de quem ele é adepto. E eu pergunto qual é o crime que se comete em ser adepto politicamente de alguém nesse país? De seguir a liderança de quem quer que seja nesse país? Ou as pessoas só têm que seguir a liderança do Lula? Um ladrão condenado pela justiça e que está solto por uma armação ilimitada dos seus sócios, em estados, nas altas cortes, e todo mundo sabe e todo mundo viu. Continua sendo o mesmo ladrão, continua sendo o mesmo bandido, está faltando é cadeia para ele e para muita gente que o protege. Mas é lamentável, a gente vê isso acontecer, de todo modo eu estou fazendo aqui essa observação para que você me ajude, porque eu noto que o canal está sendo progressivamente desmonetizado, a monetização caiu bastante por conta da queda do número de views, e isso não é bom, porque eu tenho feito um trabalho razoável, tenho feito um esforço razoável para manter esse canal. Tenho publicado três vídeos por dia, tenho selecionado temas que estão de acordo com a expectativa dos meus inscritos, e claro, não está havendo recíproca necessária, ou que eu não estou dizendo necessária no sentido de obrigação de ninguém, que ninguém é obrigado, mas pela própria situação de crescimento do canal, alguns vídeos não fazem nenhum sentido. Chega a ser ridículo num vídeo sobre o Gustavo Lima você ter, que é o assunto mais comentado da internet, você ter 90 visualizações. Parece piada, parece brincadeira, entendeu? Se isso aí não tiver o dedo de uma certa esquerda, de certos elementos que me perseguem já há mais de 15 anos, aqui no estado do Piauí, na região Nordeste e no Brasil, eu pelo minha cabeça. Eu tenho quase certeza que tem o dedo desse pessoal. Então, eu faço, eu raspo sim, entendeu? Faço uma investigação. Eu já vi isso acontecer agora recentemente. Eu fiz um vídeo sobre Lula, mostrando que ele tinha sido mal recebido numa cidade do Espírito Santo, ou do Paraná, e aí uma agência de checagem fez uma matéria gigantesca, publicou em todos os jornais, o Estado, Folha de São Paulo, contra mim, o jornalista Tony Rodrigues e tal. Um absurdo. Depois que essa agência publicou essa matéria, o YouTube chegou a tirar um vídeo meu do ar. Tirou do ar, simplesmente tirou. Não só desmonetizou, tirou. E disse que não atendia as diretrizes da plataforma. Sendo que eu cumpri todas as diretrizes e cumpro. Depois eu gravei um outro vídeo, colocando tudo aquilo que eles haviam dito que eu não tinha feito no vídeo anterior. E o vídeo teve o mesmo número de visualizações, que é aquele que fala sobre a recepção nada calorosa à Lula em Guarapuava. Eu vou deixar para você aqui no card, tá? Aqui em ciminha, você vai ver no card. Aí você observa o seguinte, que parece uma coisa de perseguição. Depois que essa agência deu o seu veredito sobre o meu trabalho, o YouTube nunca tinha acontecido isso e chegou até a tirar um vídeo meu do ar. Eu acho que isso, sinceramente, é um apelo que eu estou fazendo. É lamentável isso que acontece, mas é um apelo que eu estou fazendo para que você, que é meu inscrito, que acompanha o meu trabalho, possa verificar se a inscrição está valendo e fazer a ativação lá do sino de notificações. Porque aí, assim que eu fizer uma publicação, você recebe o vídeo, tá? E se você não estiver gostando do nosso conteúdo, por favor, deixa nos comentários. Porque esse canal, ele não é meu, esse canal é nosso. Eu estou aqui para fazer o que vocês acharem melhor que seja feito. Entendeu? Uma coisa só, quero dizer, que é muito doloroso, assim, você observar isso acontecer. Mas eu não vou recuar. Absolutamente não vou. Nas minhas posições, eu nunca recuei e não vai ser por causa disso que eu vou recuar. Já aconteceu muita coisa ruim por conta do meu posicionamento político. Já fui perseguido, já fui demitido, já fui injustamente processado, já fui injustamente condenado. Entendeu? Já fiquei sem condições absolutamente de sustentar a minha própria família por conta do meu posicionamento político. E me senti, em determinado momento, como se eu fosse um pária dentro do meu próprio país que se diz democrático. Tudo porque eu não aceito as imposturas do PT. Tudo porque eu não aceito as imposturas do senhor Lula, do senhor Wellington Dias, da senhora Dilma, do senhor Zé Dirceu e de quem mais faça parte dessa organização criminosa chamada PT segundo a Procuradoria-Geral da República.